Oi, 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 gatas e garotas! Estamos começando o nosso primeiro vídeo de 2018. Seja muito bem-vinda nesse ano, espero que vocês tenham passado as festas de final de ano maravilhosamente bem. Vamos começar com um vídeo bem gostoso hoje. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Não deixe de se inscrever e de ativar as notificações e o sininho pra você receber em primeira mão no seu celular ou no seu computador um vídeo assim que eu postar. Não esquece também de deixar o seu like, que esse é um vídeo de dicas bem bacanas de pincéis. Eu vou mostrar pincéis bem incríveis pra vocês, então não esquece de deixar bastante o like aí pra mim. Quem me acompanha lá no Instagram viu que no final do ano passado eu fui num evento da Beliz, da Beliz Company, que é uma marca bem bacana, que tem bastante coisa lá na 25 de março, tem várias perfumarias, que é uma marca que eu uso desde sempre. O primeiro pincel na minha vida que eu comprei foi da Beliz. Cara, eu lembro quando eu nem sequer usava pincel na minha vida, gente, era muito engraçado. Eu testava pincel, tinha um pincel pra pó bem fuleirinho. Aí eu comprei um pincel da Beliz, enfim. E a marca lançou três linhas novas muito incríveis que eu vou mostrar pra vocês. Olha só, eu mostrei um pouquinho lá no Stories, eu ainda não cheguei a postar foto de nada, então é bem exclusivo mesmo aqui no canal pra vocês receber essa maleta com muito pincel. Peraí que eu já vou mostrar pra vocês, olha isso, gente. Tem muito pincel aqui dentro, tem aqui, ó, um monte, um monte, um monte. É muito legal mostrar pra vocês pra que cada pincel funciona. Então esse daqui, na verdade, não vai ser uma resenha completa, eu vou mostrar um pouquinho dos pincéis pra vocês e mostrar pra vocês detalhamente, afim. Então vamos começar. Vou começar pelos pincéis da linha Marfim, que são 12 pincéis, 6 pincéis pra face e 6 pincéis para os olhos. Vou começar pelos pincéis pra face, que eu vou, assim, contar pra vocês que eu amo demais os pincéis pra face. Eu adoro preparação de pele, então pra mim é muito importante ter pincéis de qualidade. E esse aqui já é um kit... Tá faltando pincel aqui. E esse aqui é um kit bem compacto. Eu particularmente amei essa linha, foi uma das minhas linhas favoritas que a marca lançou, que é a linha Belize Marfim. Então, o cabo, ele é off-white e essa linha, ela é mais compacta. Vocês conseguem notar que os pincéis, eles são menores, olha só. Eles são basicamente do tamanho da minha mão, ó, da palma da minha mão. Eles são mais compactos, o que é muito legal pra gente levar em viagem, né? Você junta ali tudo na sua necessária e tem todos os pincéis à mão. Então, eu gostei por conta disso. Fora que o design é básico e é bem delicadinho também, tem uma pegada meio natureza, né? Parece, né? É marfim mesmo, né? Eu achei o conceito bem legal. Então, nós temos aqui o primeiro pincel, que é o pincel pra pó. E ele é um pincel, né? Simples, mas, ó, gente, muito fofinho. São pincéis de cedas sintéticas, porém de alta tecnologia, o que deixa o pincel muito macio. Gente, é tão fofinho que vocês não têm noção. Eu não tive coragem de usar ainda, gente, dessa linha que eu ainda não usei, porque ele é tão lindo, né? É tão fofinho. É tão fofinho! Esse é um pincel básico, que eu acho que todo mundo consegue reconhecer, que é um pincel pra pó e é pra todos os tipos de pó. Esse é o pincel pra blush chanfrado, tá? O que é um pincel chanfrado? É o pincel que ele tem um recorte inclinadinho. E esse daqui, ele é ótimo pra quê? Pra você passar o blush bem certinho na maçã do rosto. Você dá aquele sorrisinho, né? E aplica bem certinho aí na maçã do rosto. Ele também pode ser utilizado pra aplicar pó, iluminador ou pra aplicar o bronzer. Terceiro pincel dessa linha é o Duo Fiber. O Duo Fiber é um pincel que eu não me identifico muito, mas tem muita gente que gosta bastante. E ele tem esse topo reto, assim, tá vendo? Ele é bem retinho. E ele tem a cerda de duas cores. A parte de cima aqui é branca e a base é preta. E o Duo Fiber, ele é indicado pra você aplicar bases líquidas, né? Produtos líquidos. Base, corretivo. Mas também pode ser utilizado pra aplicar pó ou pra aplicar blush. O quarto pincel pra face é um pincel pra blush redondo. Diferente do chanfrado, ele é arredondado. Ele não tem aquele corte reto, né? Aquele chanfer. Ele é arredondado. Então vocês conseguem ver aqui o voluminho. Aqui na parte de cima. Eu, particularmente, prefiro o chanfrado. Porque eu acho que ele acompanha melhor o desenho, o contorno do rosto. Mas também é um pincel que pode ser utilizado pra aplicar pó, iluminador e bronzer. Ó, só vou fazer uma pequena comparação aqui pra vocês. Olha só. O chanfrado pra blush e o arredondado. Eu acho que, ó, fica bem melhor o chanfrado. Mas o que eu achei bem bacana que a Beliz fez, fez pincéis pra todos os tipos. Às vezes você tem uma massa do rosto, um rostinho mais gordinho. Então fica mais fácil pra aplicar esse daqui com as cerdas arredondadas. Mas pra mim, gente, tudo que é fina é melhor. Então eu prefiro esse aqui, chanfrado. O quinto pincel é o kabuki. O famosíssimo kabuki. O que é o pincel kabuki, gente? É esse pincelzinho aqui com as cerdinhas. Ele é muito parecido com o Duo Fiber. Só que ele tem as cerdas mais juntinhas, sabe? Mais concentradas. E ele tem o topo reto também, né? O que é muito legal pra gente polir a nossa base. Ele é muito usado pra aplicação de base. No caso, bases cremosas. E ele dá um ótimo acabamento. Ele dá um ótimo acabamento. Ele proporciona uma alta cobertura. E o que é legal desse pincel é que ele pega os cantinhos, assim. Essa região aqui das olheiras, os cantinhos aqui do nariz. Que é um pouquinho mais difícil da gente conseguir fazer uma aplicação, né? O contorno também. E o sexto pincel é o pincel pra iluminador ou corretivo. Gente, eu amo esse tipo de pincel. Foi, assim, uma das melhores invenções da vida. Foi fazer um pincel pra iluminador, iluminar o rosto. Por quê? Eu passava iluminador com o dedo. Quando eu não tinha, eu nem sabia que existia pincel, ó, um tempo atrás. Então, eu aplicava o iluminador com o dedo, assim, aqui no nariz. E não dava um acabamento legal, mas tá muito bom. Tudo bem, quando não tem, você aplica com o dedo mesmo. Mas ele é um pincel de topo arredondado. Ele é legal porque, ó, ele pega certinho o centro do nariz. E esse ossinho aqui, ó. Vocês estão vendo que tá iluminadinho? Tá bem iluminadinho. Ele pega muito bem. E ele também é um pincel que pode ser usado pra aplicar o corretivo. Agora eu vou passar pros pincéis pros olhos da linha Marfim. São seis pincéis, como eu falei pra vocês. E eu vou começar pelo pincel de sombra. Esse aqui é um pincel de sombra curto. Então, ele tem o topo mais curtinho. E eu amo esse pincel. Eu já tinha um de uma outra linha da Belize, da linha Black dele. E ele é muito bom, gente. Porque ele é bacana pra você demarcar a sua sombra. Então, ele demarca o côncavo de um jeito maravilhoso. E eu também uso muito esse tipo de pincel pra aplicar aqui abaixo da linha d'água, nos cílios inferiores, pra aplicar sombra. Hoje eu tô, eu fiz uma make mais verão, mais quente, sabe? Com cores mais terrosas, rosa, marrom. Porque eu adoro. E eu gosto muito de aplicar aqui abaixo. Você pode molhar um pouquinho a pontinha do pincel, aplicar na sombra. E passar aqui abaixo dos cílios inferiores, que fica lindo. Então, eu amo esse tipo de pincel. Próximo pincel é o pincel de esfumar. E ele vem com uma capinha protetora, porque o pincel de esfumar, ele é muito delicado. E é o pincel assim, gente. Se você quer que a sua make flua, se você quer que a sua make dê certo, você tem que esfumar muito. Você tem que ter muita paciência. Próximo pincel é o pincel pra sombra côncavo, que é pra você fazer a aplicação certinha aqui do seu côncavo, gente. Que é essa regiãozinha aqui. Então, sempre depositando a sombra em batidinhas. Mas como eu falei pra vocês, o pincel de sombra curto, eu gosto mais pra demarcar. E ele é um pincel bem legal pra você demarcar aqui toda essa região, tá vendo? Próximo pincel, ele é um pincel pra delineador reto, né? Ele tem o topo bem retinho e ele tem poucas cerdas, assim, mais concentradinhas. Que você pode tanto aplicar sombra, quanto aplicar o delineador em gel. Temos também o pincel pra delineador chanfrado. Que é aquele topo, né, cortadinho que eu falei pra vocês, né? Meio levantadinho, assim, inclinadinho. E ele é um pincel bem bacana também pra você delinear. Eu gosto desse tipo de pincel pra aplicar sombra aqui abaixo da sobrancelha pra dar uma iluminada. Mas ele é um pincel ótimo também pra você aplicar o delineador. Pra quem tem essa região aqui mais puxadinha, sabe? Quem orientar geralmente, ele fica bem mais fácil pra você fazer a aplicação do delineador ou da sombra. E por último, e não menos importante, nós temos o pincel pra sombra. Então, ele é um pincel não menos importante do que os outros. Você consegue aplicar sombra. Eu gosto muito de aplicar o iluminador aqui abaixo das sobrancelhas. Eu acho que é um bom pincel pra esse tipo de efeito que a gente queira causar na nossa make. Uma coisa muito legal que a marca tá proporcionando pros clientes é a mudança de embalagens. Essa daqui é a embalagem antiga que vocês já têm, já devem ter visto aí em perfumarias, em lojas online, em farmácias. E a Belize tá com a embalagem nova agora. É essa embalagem aqui, que é uma embalagem mais prática e mais visível. Pra você que ainda não tem muito conhecimento dos pincéis ou tá precisando de um pincel diferente, entra ali na perfumaria e vê aquela prateleira imensa, né? Aquela parede imensa de pincéis, mas não sabe o que comprar, qual escolher. Então, a Belize agora mudou. A embalagem tá bem mais nítida pra que serve o pincel. Esse aqui é um Kabuki chanfrado da linha UD. E é bem bacana porque aqui na parte de trás vem um desenho de um rosto. Tem essa imagenzinha de um rosto mostrando pra que que serve esse pincel. Onde aplicar esse pincel, que aí você não fica perdida. Poxa, você sabe que esse aqui é um pincel Kabuki chanfrado, mas pra que que serve? Onde que eu vou aplicar esse pincel? Pra comparar aqui pra vocês a embalagem antiga e a nova embalagem da Belize. Agora eu vou mostrar pra vocês a linha UD, que é uma linha bem bacana, bem legal. Eu prometo que eu vou ser mais rapidinha, né? Pra o vídeo não ficar tão longo. E qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários que eu respondo. A linha UD da Belize contém 19 pincéis. Essa aqui é uma linha mais profissional. Mas não que você que não é profissional não possa usar assim. O consumidor final pode usar essa linha também. E olha, a gente vem muito pincel, que é pra não deixar ninguém na mão. Tem um recorte bem diferente cada pincel. Tem um cabo de madeira. Então são 10 pincéis pra face. Então tem muito pincel aqui, gente. E ó, é maior, né? Não é... Ai, meu pincel, que dó. Meu Deus, tá aí no chão, dá uma dó. Então ele é maior do que a linha Marfim. Porque essa aqui é uma linha mais profissional. E aí, gente, ó, tem o cabo de madeira, igual eu falei. E tem essa ponta aqui, chanfrado, que eu achei muito legal. E ele é bem bacana. Essa... O cabo é fosco, sabe? Mas é bem preciso pra você aplicar. Achei bem legal. Temos o pincel para pó. Temos o Duo Fiber. Blush redondo. Blush chanfrado. Kabuki cônico. O Kabuki cônico, ele é um pincel pra aplicação de base. Pra regiões menores do nosso rosto. Então, abaixo dos olhos. Ao redor do nariz. E ele é bem legal pra gente fazer o contorno do rosto. Caso você faça contorno com base líquida, um pouco mais escura, ó. Ele é bem preciso pra fazer o contorno do rosto. Pincel língua de gato. Esse pincel, ele é ideal pra aplicação de bases líquidas. E ele dá um acabamento e um polimento bem legal pra nossa pele. Kabuki reto. Temos também um pincel pra sombra de precisão. Que ele é pra aplicar sombra em lugares pequenininhos. Aqui na região dos olhos, né. Ou pra esfumar os cílios superiores e inferiores. Então, ele é bem certinho pra pegar aqui abaixo. Conforme eu já havia falado que existem outros pincéis. Mas ele é bem preciso. Que ele é bem profissional. Pra fazer essa aplicação e esfumar nessa região. Temos um pincel pra delineador chanfrado. E um pincel pra lábios, gente. Que eu não sei o que aconteceu, mas o meu veio com as cerdinhas muito, muito soltas. E a hora que eu fui pegar aqui, caiu, tipo, tudo no meu colo. Mas ele é um pincel pra gente aplicar o batom, enfim, nos lábios. Ou pra gente fazer um contorno mais delineadinho dos lábios. Agora eu vou passar pra linha Black. Que é uma linha já existente da Belize. Eles lançaram 11 novos pincéis. Então agora a coleção tem 36 pincéis. E nesses 36 pincéis, eu tenho 25 aqui comigo. E eu vou dar uma geralzona aqui pra vocês. Se em breve vocês quiserem que eu teste esses pincéis de qualquer linha. Deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo específico. Usando cada pincel, fazendo uma make bem legal com os pincéis da Belize. Tenho aqui um pincel pra pó. E eles são todos pincéis com cerdas sintéticas. Esse aqui eu confesso pra vocês que eu não achei tão fofinho quanto os outros. Ele pra mim é um pouquinho mais áspero. Temos o Duo Fiber. Temos aqui um pincel diferente. É um pincel pra blush. Esse aqui é cônico. Ele não é arredondado, ele não é enxanfrado. Ele é mais comprido. E tem o topo assim, arredondadinho. Mas ele é mais comprido. E ele é um pincel que ele é preciso pra gente aplicar na maçã do rosto. Então é só nessa regiãozinha aqui. Então você pode aplicar tanto pó quanto blush na maçã do rosto. Temos um pincel pra blush médio. Pincel pra blush chanfrado. Pincel pra blush. Pincel pra pó. E esse é compacto. Ele é ideal pra você aplicar o pó de maneira mais suave. É bem bacana pra você retocar ao longo do dia o seu pó. Kabuki chanfrado. Pincel pra corretivo. Que eu achei bem legal esse daqui. Porque ele é chanfradinho também. Pincel pra base. E esse daqui é aquele pincel que tem um furinho aqui. Que você armazena a base. Pra você continuar a aplicação no rosto. Esse tipo de pincel eu nunca testei. Então se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo testando esses pincéis diferentes. Ele é bem legal. E ele parece ser bem legal. Pincel pra iluminador. Pincel pra base. Tamanho grande. Pincel pra sombra. Curto. Gente, amo. Pincel pra esfumar. Pincel pra sombra. Pincel pra sombra. Na parte do côncavo. Delineador reto. Pincel para os lábios. Tem um pincel pra esfumar. E ele é pequeno. Ele é muito parecido com um pincel pra lábios. Só que ele tem as cerdas um pouquinho mais separadinhas. O famoso pincel leque ou vassourinha. Que é pra gente passar aqui. Retirar o resíduo de sombra que cai no rosto. Ou muita gente, caso você não tenha o pincel pra iluminador. Muita gente usa pra aplicar o iluminador. Que também dá super certo. Um pincel escovinha. Que é pra gente escovar a nossa sobrancelha. Ou também serve pra gente dar uma levantada nos cílios. Tem esse outro pincel que eu não sei o nome. Mas é um pincelzinho que também é pra gente pentear as nossas sobrancelhas. E ele tem um lado com essas cerdinhas assim mais durinhas. E um lado peitinho. Um pincel pra aplicar sombra. Que é aquela esponjinha, sabe? Que vem geralmente nos kits de paletas de sombra. A linha Black é a linha mais completa de pincéis da marca. E são pincéis de alta qualidade. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários pra mim. Eu vou deixar aqui abaixo o link de onde vocês podem comprar alguns pincéis da Beliz. Se você gostou do vídeo, não esquece. Deixa bastante like. Não esquece também de se inscrever aqui no canal. Espero de coração que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau!